Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje galera, estamos de volta com mais vídeos sobre o mercado pago Bom galera, hoje o assunto aqui é sobre o mercado crédito O mercado crédito está cancelando limites de algumas pessoas que fazem movimentação E com base aqui no comentário de um inscrito, eu vou trazer para vocês o que aconteceu E no final do vídeo, eu quero saber de vocês Se também vocês tiveram cancelamento ou redução no mercado crédito Bom pessoal, mas antes de começarmos, já quero pedir seu like nesse vídeo E também que você venha se inscrever no canal e estar ativando as notificações Para não perder nenhuma novidade E sem mais enrolação, roda a vinheta Bom galera, como eu falei no início O mercado pago tem cancelado limites de algumas pessoas Não se sabe exatamente o motivo Mas muitas pessoas que movimentam bastante a conta Que costumam utilizar bastante o limite do mercado crédito Infelizmente tiveram seus limites reduzidos E até mesmo cancelado seu mercado crédito E agora eu vou trazer aqui o comentário do nosso amigo Márcio Silva Olá Márcio, seja bem vindo Ele colocou o seguinte Eu tinha mais de 2 mil reais de limite Usava o limite quase todo Pagava em dia e simplesmente do nada Cancelaram o meu mercado crédito sem explicação nenhuma Olha isso aí galera, 2 mil de movimentação mensal Como ele disse Utilizava o limite quase todo E aí de repente quando ele for olhar Não tinha mais disponível a opção do mercado crédito Realmente o mercado pago está com algumas coisas diferenciadas Eles começaram recentemente liberar e aumentar o limite do mercado crédito Sem notificar o cliente Não sei se isso já aconteceu com vocês Mas ele também está fazendo dessa forma Está liberando e aumentando o limite de crédito Sem notificar os seus clientes E agora como vocês viram aqui No comentário do nosso amigo Márcio Silva Que teve seu mercado crédito infelizmente cancelado Movimentava bem aqui o valor que ele tinha disponível E de repente quando eu for olhar Não estava mais disponível esse valor É meu amigo Márcio Silva Nesse caso ele aconselha você entrar em contato Com a equipe do mercado pago E saber mais informações Por qual motivo foi cancelado seu mercado crédito Eu tenho certeza que eles irão lhe dar uma posição Em relação ao cancelamento dessa função Bom galera Quero saber de vocês Se também tiveram seu mercado crédito cancelado Ou reduzido Sem nenhuma explicação Comentem aqui abaixo E assim que possível estarei trazendo seus comentários Tá bom Vou ficando por aqui com esse vídeo rápido de hoje Um forte abraço a todos vocês E a gente se vê no nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau